No COS, na cidade de Londrina, nós já vimos um que trouxe muito trabalho, tanto para a polícia, quanto para a guarda municipal, quanto para a população, ser demolido. Mas, nesta semana, um outro, um barracão tão falado, tão problemático na rua Paraíba, também os trabalhos estão sendo registrados. O prazo para o final é de 45 dias. No local, muita madeira e muito trabalho pela frente. Nós conversamos com o Vicente, que é responsável pela demolição. O barracão da rua Paraíba, tão falado na cidade, começa a ser demolido. Seu Vicente, o senhor sabe dizer o que era nesse local? Então, aqui foi uma das primeiras máquinas de café de Londrina, chamava Máquina de Café Santa Maria. Foi construída em 1937, faz 87 anos. Nesse local, muitas pessoas trabalharam por aqui. Muitos, muitos. Nossa, vira e mexe, passa a gente aí na frente. Então, eu fui funcionário aqui, carreguei muito saco de café nas costas. E fica lembrando da época, fala dos ex-donos, dos herdeiros. É bem legal. Esse local aqui tem história, então. Vixe Maria, esse aqui tem história do Arco da Veia. Porque aqui já foi muita... Como era, como foi assim, tipo, a primeira máquina de café de Londrina, Vinha gente de fora conhecer, ver as máquinas, naquela época, as máquinas eram as modernas, né? Que tinha hoje, é a sucata, mas naquela época eram as melhores, né? Que tinha. E aí vinha gente conhecer de outros lugares, de outras cidades, segundo informação do pessoal que sempre está aqui com a gente. E ver isso daqui sendo demolido hoje é triste, né? Pois é, rapaz, tem hora que dá dó, mas acontece o seguinte, se não demolir, vai prejudicar o público em geral. Porque já está sendo prejudicado, porque o pessoal já não desce a rua. A Belo Horizonte ali já está interditada. E se essa parede desabar em cima de carro, de coisa, aí o prejuízo é maior. E o que que vai ficar aqui? O que que vai sair? Olha, aqui vai sair esse madeiramento, vai sair essa parte que vai derrubar da parede, ela vai derrubar para dentro do imóvel. Se eles quiserem reaproveitar alguma coisa, podem reaproveitar. Se conseguir, mas não para construir, às vezes o tijolo aproveita um pouco, que às vezes é o material de reaproveitamento, aí eles podem. A madeira eu tenho certeza que vai ser vendida e vai para o espólio, a que prestar. Entendeu? A outra vai descartar. E esses maquinários que ficaram aqui? Então, esse maquinário é o que eu estou te falando. Esses maquinários, a intenção era doar. Mas está difícil, porque o pessoal, para doar, nós temos que desmanchar e levar lá e montar. Quem vai fazer isso? Ninguém vai querer. Então, o pessoal está tendo dificuldade de vir buscar. Mas se não vir buscar nesses 45 dias, vai para a sucata. Ah, vocês têm o prazo de 45 dias? É, nós temos 45 dias para acabar. E vai conseguir? Eu acredito que não vai precisar dos 45 dias. Se correr um tempo bom, se um tempo bom que dê para trabalhar. Porque a parte pior é a parte do madeiramento, que é onde eu te falei que corre o risco de... A gente não pode botar muita gente. Mas tirou essa parte de cima, eu já posso colocar mais gente aqui embaixo, é rápido. E a parede para derrubar aí há dois dias. A máquina vem, dois, três dias, está limpo. Esse local que tem muita madeira, né? É, a madeira se desse para aproveitar, aí tinha muito, mas não vai aproveitar um terço. Ô Vicente, muita madeira nesse local, né? Exatamente, muita madeira. Mas acontece o seguinte, grande parte da madeira está condenada, porque como é uma construção antiga, de 87 anos, então conforme foi estragando as madeiras antigas, eles foram remendando com outra madeira. Uma madeira mole, uma madeira mais fácil do cupim comer. E porque não existia essa madeira para eles remendar com a mesma. Aí pegava araucária, canafístola, cedrilho, pinos, tudo madeira mole. E essas madeiras mole foi que já chamou o cupim. Aí, eles comeram tudo a mole, e como eles já estavam aqui alojados, foram comer as duras também. E as duras já estavam apodrecendo, porque tinha muita goteira. Eles não consertavam, por exemplo, o telhado, quebravam uma telha. E aí, deixava aí, Deus dará. E aí, entrando água, você pode ver lá em cima, aquela madeira lá que ele está filmando, lá em cima era uma madeira boa. Você pode ver que já está podre. Entendeu? Exatamente, essa madeira aí, não quer dizer que ela não era boa. É pinho, araucária, mas é uma madeira mole. Fácil de alojar o cupim. Entendeu? Então, ele veio primeiro nas moles. Você pode ver que comeu tudo. Está lá em cima. Como ele já estava aqui, ele começou a comer as outras e comeu tudo também, olha lá. Você pode ver, olha, onde ele entrou, para o lado de lá também. Você pode ver, olha os pés direitos ali, olha. Você pode olhar com aqueles pés direitos ali. Essa madeira aí, foi madeira reposta, é isso? Reposta. Essa madeira aí foi estragando e eles foram remendando. Com o tempo aí vinha para não ficar aberto o espaço. Aí eles colocavam outra madeira, mas só que essa não aguentou. Vicente, depois de tudo demolido, o que vai ser feito desse local? Olha, eu, a princípio, se fosse meu, eu aproveitava bem, que eu ia fazer um estacionamento aqui e alugar para o vizinho. Mas acontece o seguinte, eles são muitos herdeiros, muitas opiniões. Então, um fala uma coisa, o outro não concorda. Você sabe que tudo que parte para a herança, vai até inventário, é complicado. Dá briga pai com filho, irmão, sobrinho, a família inteira, é um rolo. Então, a princípio, eles não querem fazer nada, que eu fiquei sabendo. Vão só derrubar, igual a gente vai derrubar, e fazer o muro e largar. Terminar para ver para quem que vai ficar essa área. E a história desse lugar se acaba? É, agora não vai ter mais, nem velha e nem nova, só daqui para frente.